Música São 15 horas, convido o vereador Hélio da Farmácia para dar a tribuna fazer a leitura de um versículo da Sagrada Escritura. Música Liga o bichão para a empresa. Liga o bichão para a empresa. Liga o bichão. Isso é rapidinho também, né? Aqui é ligado. Só estava na minha frente. Vai, fica tranquilo. Boa tarde a todos. Salmo 140. Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro. Escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso. Que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Sobre a proteção de Deus, no nome do povo de Belo Horizonte, terá aberta a quarta reunião ordinária da 18ª Legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da acta da reunião anterior. Pede a dispensa, pede a dispensa aí, pede a dispensa aí. Pode. Sustentando a eleição da ata, presidente. É em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata. Em votação. Os vereadores que concordam, permanecem com a questão. Os contratos se manifestam. Sendo aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata, eu declaro aprovada a ata da 2ª Reunião Ordinária. Realizada em 2 de 2 de 2017. Franca palavra para os assuntos relevantes da hora do dia, com tempo não superior a 3 minutos. Com a palavra, o novo vereador Flávio dos Santos. Quero cumprimentar a mesa, bem como a todos os companheiros que aqui se encontram. Quero trazer aqui, nesta casa, um fato lamentável. Neste final de semana, a nossa Guarda Municipal está deslocando os guardas que atuam nas escolas e nos postos de saúde. Com a seguinte alegação, de que determinados postos de saúde não têm ocorrência policial. Será que os dirigentes da nossa Guarda não sentem, não sabem o porquê da não existência das ocorrências policiais? Será que não é devido à presença do policial ali? Agora ele tira o policial, tira o Guarda Municipal. O que é que ele espera? Que alguém morra? Que alguém seja espancado? Que aconteça algo com alguém naquela localidade? Eu acho isso um absurdo. E até acuso agora a presença do meu companheiro, o Pedro, que eu preciso dele aqui. Por quê? Questão de ética. Eu não quis abraçar a causa dos meus companheiros, porque nós temos um companheiro na casa que defende os guardas municipais. Então eu quero passar para ele a obrigação de estar correndo atrás em defesa, não só dos guardas municipais, mas em defesa da sociedade, em defesa daquele pessoal que vai ficar jogado às margens, vai ficar sem a proteção do guarda municipal. Então eu quero colocar à disposição do meu companheiro, Pedro, para que possamos, juntos, defender os anseios da população, em especial lá do bairro Paraíso, onde o posto médico daquela localidade está desguarnecido, porque o guarda municipal que ali se encontrava foi retirado dali por alegação de não haver ocorrência policial. Será que os dirigentes da guarda querem primeiro que morra alguém? É impossível. Quero abraçar o companheiro, que é o representante da guarda municipal, para que juntos podemos solucionar e defender os anseios daquela população. Obrigado. Obrigado, vereador. Para as suas palavras, o governador Carlos Henrique. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Vereadoras, vereadores. Estou vindo comunicar aqui hoje que nós fizemos hoje a comissão de transporte, desenvolvimento econômico e sistema viários. Eu fui eleito presidente dela, com o Elvis Cortes como vice, o Jair de Gregório e o Wesley da autoescola me apoiando. E o nosso primeiro ato, nós fizemos aqui agora o requerimento, foi pedir o prefeito para revogar o aumento de passagem, até que seja feita a auditoria na empresa. E nós vamos acompanhar de perto isso. E conto com o apoio de vocês todos. Obrigado. As suas palavras, o governador Elvis Cortes. Boa tarde, presidente, secretária Nelly, a qual cumprimento todas as vereadoras que estão aqui nesse plenário, nobres pares, galeria. Boa tarde a todos. Antes de parabenizar o meu caro colega, amigo, companheiro, o Altair está até com ciúme, mas eu vou falar para o Altair que eu não deixei. Eu quero registrar este plenário nessa tarde. Eu, quando estudei na escola municipal, Padre Henrique Brandão, lá no Vista Alegre, e me lembro que durante a semana, ao decorrer, eu acho que era no mês de setembro, existiam as Olimpíadas nas escolas municipais. Cadê o Álvaro? Álvaro? O Álvaro está lá dentro. E existia o esporte, estava ali nessas Olimpíadas, era trajado, era feito um trabalho todo voltado para essas Olimpíadas nas escolas municipais. E, quando eu era criança, eu participava dessas Olimpíadas. Gostava, me empenhava, as escolas se interagiam, existiam prêmios, então, isso acabou. Eu não vejo isso mais. Mas eu registrei, protocolei nesta casa, um projeto de lei, pedindo ao prefeito e aos nobres colegas que possamos juntos fazer que isso volte às nossas escolas municipais. Esse mês, uma semana, para fazer com que o esporte, o lazer esteja de uma maneira mais forte dentro das nossas escolas municipais. Então, eu entrei com esse projeto, hoje, protocolando ele, pedindo a volta das Olimpíadas nas nossas escolas municipais. E também quero parabenizar meu amigo, meu companheiro Carlos, que foi eleito hoje como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistemas Viários da nossa cidade. Por certo, terá muito trabalho. E, desde já, quero dizer que pode contar comigo na vice. Vice, nada é a mesma coisa, mas o senhor vai trabalhar muito naquela comissão. E o senhor pode contar conosco, comigo e com os outros membros daquela comissão. E uma coisa que eu pedi para essa comissão é horário. Vamos chegar no horário, vamos ser britânicos no horário, para essa comissão ser melhor do que foi na legislatura passada. E eu quero agradecer a todos e boa tarde a todos. Obrigado. Para as suas palavras, o governador Jair de Gregório. Presidente, boa tarde, boa tarde à mesa. Quero cumprimentar meus colegas aqui, nobres vereadores. E na pessoa ali do querido pastor Ezequiel Souza e do pastor Joel Nunes. Quero cumprimentar toda a galeria, o pessoal que nos assiste, participa conosco dessa reunião, viu? Vocês são sempre bem-vindos a esta casa, já que esta casa é nossa, é do povo, viu? Estamos juntos. Eu quero apenas usar meus três minutos, não vou fazer o uso do tempo de líder, porque eu estou inscrito como orador nesta casa hoje, e quero deixar para falar uns assuntos relacionados a Belo Horizonte, daquela tribuna mais tarde. Agora eu quero apenas fazer uma correção. Na minha última fala, eu enalteci o trabalho de luta do vereador Edmar Branco, e agora sim fazendo justiça em relação à defesa de meio ambiente, aos córregos, rios e nascentes, quando citei o nome do meu querido amigo Pedrão do Depósito. Eu sei que o Pedrão também, ele com certeza, ele é defensor de meio ambiente. Mas essa causa nobre, quem vestiu a camisa e foi eleito por esta causa, é o nosso amigo Edmar Branco, daquela região ali, do Ribeiro de Abreu, daquela região ali, do Novo Arão Reis. E também eu quero parabenizar o meu querido colega, o vereador Carlos Henrique, que ficará neste primeiro ano como presidente da Comissão de Transporte, sendo o seu vice-presidente, o nosso querido Elvis Cortes. E no segundo ano, já ficou votado que eu, Jair de Gregório, serei o presidente da comissão, tendo como meu vice o nosso querido vereador Wesley da Autoescola, viu? Então, essa é a nossa comissão de transporte. E eu quero aproveitar esse um minuto que me resta para dizer para vocês, belo-horizontinos, que aqui, nessa comissão, não vai ter jeitinho brasileiro, não. Aqui nós vamos, de fato, para cima de tudo para descobrir o que está acontecendo nesta cidade. Porque eu acompanho o sistema de transporte de Belo Horizonte, presidente Henrique Braga, desde a época que era Metrobel. Então, eu sou meio velhinho na cidade de Belo Horizonte. Ao contrário de alguns que chegam de outros lugares, não conhecem a cidade, se elegem vereador por alguns segmentos, chegam intragáveis nessa casa, com um metro e meio de altura e meio metro, salto alto, achando que pode mandar nessa casa. Nessa casa, quem manda é o povo. Nós somos representantes do povo, Áurea Carolina. Nós somos representantes do povo. Então, quem manda nessa casa é o povo. Nós somos representantes do povo. E nós temos que fazer aquilo que é benéfico para a cidade de Belo Horizonte. Então, a comissão de transporte, na presidência do Carlos Henrique, nós vamos atuar junto à fiscalização. Esta empresa que foi contratada como auditoria, e concluindo já, nós estaremos acompanhando o trabalho dela. Não quero tempo de lida agora, e vou falar mais tarde. Obrigado. Muito obrigado. Agora as suas palavras, o novo vereador Pedro Bueno. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos companheiros. e a todos que acompanham os trabalhos dessa casa. Presidente, primeiro eu queria parabenizar pela eleição do companheiro Reinaldo Gomes, o pretinho, o preto, o sacolão, eleito para presidir a nossa comissão de administração, administração pública, da qual eu fui eleito vice-presidente. E nós faremos ali uma gestão compartilhada, de forma que todos presidirão essa comissão. Acho que é algo inusitado nessa casa, mas que demonstra a capacidade de compartilhar as decisões, uma tomada de decisão colegiada, visando sempre a nossa população, o bem-estar da nossa população. Eu acho que assim se inicia os trabalhos da comissão de administração pública nessa casa. Também gostaria, presidente, respondendo ao informe dado pelo nosso companheiro de partido, Flávio dos Santos, dizer que nós estamos iniciando uma empreitada de construção de um novo modelo de guarda civil, a guarda civil metropolitana, através de uma agência. Hoje mesmo nós estivemos conversando com o secretário de governo do prefeito Medioli, em Betim, onde consta no seu plano de governo a aquisição de uma aeronave para fazer o patrulhamento aéreo, patrulhamento preventivo, para cuidar das questões de defesa civil, pronto-socorrismo, transplante de órgão. E nós já vamos iniciar, no segundo semestre, a formação de pilotos da guarda municipal para fazer esse patrulhamento. E a nossa intenção é que todas essas ações sejam integradas com toda a região metropolitana. Um sobrevoo de Betim já pode atender Belo Horizonte, pode atender Contagem, e esse é o propósito de uma nova agência de guarda civil metropolitana, portanto, um novo modelo de polícia no estado de Minas Gerais. E, nesse mesmo sentido, nós já protocolamos uma proposta que cria bases comunitárias regionais, Flávio. Porque, com essa conjuntura, nós precisamos aumentar, obviamente, o efetivo, quase que triplicar o efetivo de guardas municipais para dar atenção a toda demanda. Ora, nós temos diversas escolas municipais, postos de saúde, equipamentos públicos de toda a natureza, praças, parques. E hoje nós temos um Estatuto Federal, que é a Lei 13.022. A Lei 13.022 é o novo marco regulatório das guardas civis metropolitanas de todo o país. E ela estabelece como princípio fundamental de atuação a proteção à vida, a proteção sistemática da população, o patrulhamento preventivo, o uso progressivo da força. Gostaria de usar o termo de liderança? Preferido. E, nessa nova conjuntura, a prioridade passa a vigorar na integridade física das pessoas. Então, portanto, é de conhecimento de todos a atuação mais ostensiva da guarda. A guarda está indo onde a população mais carece. Nós iniciamos a operação Viagem Segura, onde três guardas municipais, devidamente uniformizados, armados, fazem a segurança das pessoas dentro dos ônibus da nossa cidade. Iniciamos outras operações, como o Clássico Seguro, e a guarda tem dado uma resposta muito positiva para a nossa população. E, nesse sentido, nós precisamos dinamizar a atuação. Não é mais possível o guarda ficar lotado em tramuros, sem supremacia de força. Às vezes, ele acaba potencializando a violência porque não tem supremacia de força. Então, dentro de um projeto de georreferência, nós vamos implantar bases comunitárias localizadas, próximo de equipamentos como escolas, postos de saúde, praças, para que a gente possa fazer o patrulhamento preventivo, sempre garantindo a supremacia de força. Outra questão importante, já foi tratada com o prefeito, já foi noticiada pelo prefeito, é o concurso público, para que a guarda municipal possa fazer um patrulhamento itinerante e garantir a todos os setores da sociedade, sempre com prioridade, a segurança das pessoas, a proteção à vida, em detrimento da escalada de violência que vem crescendo na nossa cidade. Obrigado, presidente. Próximo a usar a palavra, o líder do governo, Bernardo Gilson Reis. Senhor presidente, primeiro, queria cumprimentá-lo, não tive a oportunidade de fazê-lo publicamente, pela sua eleição, para presidir essa casa nos próximos dois anos. Sei da sua capacidade de diálogo, da sua capacidade de conversa, e quero dizer que a Câmara Municipal de Belo Horizonte está em boas mãos e, com certeza, nós teremos as condições de avançar nessa construção democrática, na construção da nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Queria também cumprimentar as quatro vereadoras que estão aqui à frente de nós, porque, até a legislatura passada, nós tínhamos apenas uma. E nós avançamos um pouco, é lógico que precisamos avançar muito mais na construção da igualdade de gênero nessa casa, que a gente possa ter mais mulheres participando do espaço do poder público, seja na esfera executiva, legislativa, mas, de qualquer forma, é um crescimento de 400%, se tratando do que era, mas nós precisamos realmente avançar. Eu dizia aqui na legislatura passada que na Arábia Saudita, que a mulher é proibida de dirigir, tem mais mulheres na Câmara dos Deputados da Arábia Saudita do que na Câmara Federal do Brasil. Então, para a gente ver como é que isso é uma questão fundamental e estratégica do ponto de vista da democracia da sociedade brasileira. Então, eu cumprimento as companheiras pelo mandato também, que seja um mandato de força, vigoroso e combativo, nas causas de gênero e das mulheres no nosso município. Queria cumprimentar aqui os presidentes de comissões que foram eleitos nesses últimos dias. É muito importante que cada comissão tenha a sua presidência, sua vice-presidência, porque ali também é discutida as questões que virão para o plenário dessa Câmara, para que a gente possa realmente decidir, no voto, as questões pertinentes, as demandas, não só da sociedade de Belo Horizonte, mas também dos próprios vereadores, das suas representações, porque é que nós representamos uma parcela da sociedade, isso é fundamental que isso ocorra, e nós teremos, então, com certeza, a possibilidade de ter uma produção, nessas comissões, uma produção legislativa bastante forte. Eu tenho certeza que, com a renovação de 70% da Câmara Municipal, nós teremos aqui um intenso trabalho legislativo, de muito debate, muita discussão, e isso só ajuda a democratizar a nossa Câmara, o nosso espaço político e construir a nossa cidade. Então, fazendo esses cumprimentos, eu queria, senhor presidente, primeiro, antes de entrar no tema que eu queria colocar, dizer que estou retornando, na noite desse domingo, de sábado a domingo, de uma viagem de oito dias em Havana. Eu sou presidente de uma confederação, é que os vereadores mais antigos sabem, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação no país, que reúne um milhão de professores, artigo de liderança, reúne um milhão de professores de todo o país, nós representamos mais de 100 entidades sindicais, federações, e eu sou o presidente dessa Confederação Nacional de Professores e Auxiliares de Educação do país. E eu tive já essa viagem marcada de forma anterior, e tivemos, então, nos últimos dias, oito dias, em Havana, participando do Encontro Internacional de Educação. É o maior encontro do mundo na área da educação, chamado Pedagogia 2017. Lá nós tivemos a oportunidade de falar como educador, tivemos participação nos debates relacionados às questões que envolvem a educação, mas tivemos, senhor presidente, também, um convite para participar do ParLatino, que é o Parlamento Latino-Americano, para que nós pudéssemos representar o Brasil naquele espaço político, onde eu tive a oportunidade também de fazer um pronunciamento em nome do povo brasileiro, em nome dos trabalhadores do Brasil, em nome da sociedade brasileira, e representando o Brasil nesse espaço do ParLatino. Para além dessas lições, no âmbito do Parlamento, no âmbito da educação, nós tivemos reuniões com vários grupos de vários países. Para vocês terem ideia, lá havia representação de 135 países, e mais de 4.500 educadores, intelectuais, professores, ministros de Estado, um conjunto de pessoas que, ao longo de seis dias, debateram as experiências educacionais em várias partes do mundo, aquilo que tem sido construído como alternativa de educação, e foi muito importante a nossa presença. Porque o que nós observamos naquele espaço político, que, além de muitas questões que vêm avançando na educação em vários continentes e em vários países, há também muitos retrocessos. E um dos retrocessos que nós verificamos é em nosso país, com a aprovação da PEC 5.5, que retira recursos da educação, com a reforma do ensino médio, que diminui o ensino médio em cinco áreas, e retira várias áreas da educação formal, na área da história, da filosofia, da ciência, na formação dos nossos alunos de ensino médio. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos oportunidade de debater questões que vinham no sentido avanço, também tivemos visões de retrocesso, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Então, foi importante, queria deixar registrado aqui, sei que a V. Exª comunicou isso à casa na última semana, e penso que foi de muita valia compreender e ter a possibilidade de conversar com educadores de todo o mundo, e dali tirar também, através de sínteses, uma visão muito mais global daquilo que vem acontecendo em uma área que eu atuo há mais de 35 anos. Então, queria deixar isso aqui, depois nós temos alguns documentos, vereadores que quiserem compreender o que está acontecendo no mundo, e fundamentalmente na América Latina, nós temos muitos documentos que nós trouxemos desse encontro, e poderemos compartilhar com os companheiros. Por último, Sr. Presidente, queria dizer aos vereadores dessa casa, que eu fui convidado para ser o líder do prefeito Alexandre Calil, aqui na Câmara Municipal. Foi um convite inesperado, isso foi colocado pela imprensa nos últimos dias. Os senhores vereadores sabem, da legislatura passada, que nós tivemos um candidato no primeiro turno, o companheiro nosso Reginaldo, um vice-ajudo do meu partido, mas não tivemos dúvidas de apoiar o Alexandre Calil no segundo turno, e fazer campanha para o Alexandre Calil. Fomos às ruas, fizemos campanha, e ajudamos a eleger o prefeito da cidade de Belo Horizonte. Tivemos oportunidades de duas ou três conversas com o prefeito, e ele, há 15 dias atrás, me chamou à prefeitura, dizendo que os líderes do governo, secretários e organizações, colocavam que eu seria um perfil ideal para poder assumir a liderança do governo. Eu tenho uma militância de 35 anos de vida, não só no parlamento, mas em outras áreas em que eu atuei. E sempre tive uma posição que nunca corri dos desafios colocados diante da minha vida. Mesmo porque sou filho de um motorista de ônibus, com uma doméstica, e superamos, eu e meus 10 irmãos, os desafios da vida. Então, me colocaram um desafio que eu prontamente aceitei. E aceitei, por que, senhores companheiros, vereadores e vereadoras? Porque eu considero que nós vivemos um período da história brasileira de muitas dificuldades. Um período onde o ódio supera o debate político. O que ocorreu na última semana nesse país, em função da morte de uma primeira dama, que podemos ser as divergências que tenhamos em relação às posições políticas dos vários partidos, dos vários governos, das várias pessoas, nós não podemos transformar a luta política no espaço do ódio. E o que nós vimos na semana passada é a expressão do ódio tomando conta... Artigo do PCdoB, ele deu esse PCdoB. Do inferido. O que nós vimos na semana passada, senhor presidente, foi a expressão do ódio tomando conta da sociedade brasileira. Eu sei que muitos que apoiaram esse golpe no Brasil, a situação, não concordam com essa posição e não concordaram com a atitude de alguns. E tem clareza que nós estamos aqui no espaço público onde nós temos aqui 22 partidos, 41 vereadores. Cada um pensa e tem o direito de pensar da forma que queira. Cada partido tem o seu programa, cada partido tem as suas propostas, cada vereador vem de uma posição política diferenciada. Portanto, o que nos faz estar aqui nesse parlamento é a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de conversar, a nossa capacidade de chegar ao entendimento para que a gente possa superar as dificuldades políticas e ideológicas e construir, através de síntese e de consensos, aquilo que é melhor para a cidade. Por isso que, quando aceitei o desafio, é que, no que pese, eu tenho uma posição aqui, ao longo dos últimos quatro anos, de demarcar uma posição muito clara, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive aqui, aberto ao diálogo, à conversa, à construção e à busca de saídas. Portanto, eu queria dizer aos vereadores que assumo essa tarefa, ou essa responsabilidade, com muita vontade, com muitos desafios colocados pela frente. E quero dizer aos vereadores que nós teremos, ao longo dessa nossa liderança, uma questão que não vai faltar um dia sequer, a nossa capacidade de conversar, de dialogar, de construir consensos. Esta é a minha história, de sindicalista, que sempre estive de um lado da mesa negociando com o outro lado. E assim fiz durante a minha vida toda. Então, é isso que faremos com a nossa liderança. Espero que a gente possa, a partir dos interesses de cada um, que são legítimos, que foram eleitos pelo voto popular, para representar suas demandas, que a gente possa encaminhá-las no melhor sentido possível. Agora, é importante dizer que também nós precisamos mudar a forma de fazer política. A sociedade aí fora, quando renova essa Câmara Municipal, ela sinaliza para nós que a forma de fazer política precisa ser mudada. Nós temos que conversar mais. Nós temos que buscar consensos. E nós temos um conjunto de questões a serem construídas na cidade. Me lembro que não foi uma nem duas vezes que vinha esse microfone falar das mais de 500 obras do orçamento participativo branco, a ruazinha lá do seu bairro, lá para subir para o Montes Claros, que era uma obra do orçamento participativo que custava, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais, que ficou anos para ser construída. 500 obras paralisadas. Ora, nós temos que fazer um mutirão nessa cidade para resolver essas obras. Nós temos que fazer um mutirão para resolver a questão da educação, da saúde, da assistência. E eu tenho clareza, senhor presidente, senhores vereadores, que o Alexandre Calil, quando foi para a disputa, ele falava o seguinte, eu quero resolver o mais simples. O meu governo vai ser o governo das grandes obras, dos grandes enfrentamentos. Eu quero ser o governo das pequenas causas. E o que eu vejo desse governo, nesses primeiros 30 dias, é que ele vem cumprindo a risca aquilo que ele falou. Não foi uma, nem duas, nem três intervenções que o prefeito tomou no sentido de buscar resolver as demandas da sociedade nos pontos mais simples. Como, por exemplo, ir num posto de saúde em conflito com o tráfico, conflito com os servidores, ir lá negociar com todo mundo e reabrir o posto de saúde. Não foi por acaso que pegou um ônibus, foi lá na Zona Norte para ver como era a situação do transporte na madrugada da cidade. Na mesma coisa, lá na região do Bavenda Nova, quando vai às 5 horas da manhã, vê a situação de uma UPA que estava superlotada. Poderia aqui falar duas dezenas, três dezenas de ações desse governo que vem cumprindo aquilo que determinou em fazer nessa cidade. Essa última semana, em contraposição, o prefeito de São Paulo dizendo a questão da grafitagem na cidade, uma cidade colorida em vez de uma cidade cinzenta. Então, o que nós temos visto é uma sensibilidade desse governo, uma capacidade de ter o tino e ter o sentimento do povo e ter mais do que isso, o compromisso que ele assumiu nas eleições de fazer o simples para poder resolver os problemas da cidade. Então, eu penso que nós teremos aqui a oportunidade de conversar muitas vezes. Queria dizer aos senhores vereadores que essa semana nós faremos um café da manhã chamando todos os vereadores dessa casa, com todos os secretários de governo, todos os secretários, para que todos conheçam os secretários, possam demandar suas questões, porque nós queremos inaugurar uma nova fase de fazer política nessa cidade, diferente da anterior, que não havia negociação, não havia conversa, não havia diálogo. Nós queremos dialogar, conversar, discutir. Sabemos que teremos divergências aqui também, porque no parlamento e na sociedade a divergência ela é real e ela tem que ser construída, vou concluir, mas nunca deveriam estabelecer a divergência como opção pela falta do diálogo. Então, eu queria deixar a nossa liderança à disposição de cada um vereador para a gente construir de forma coletiva, porque a cidade aí fora espera muito de nós aqui dentro, espera muito do prefeito eleito e espera muito de todos que têm responsabilidade. Porque, concluo, presidente, a cidade, o Estado e o país está numa crise econômica, numa crise política, numa crise social, é a determinar as nossas posições, nós devemos resolver parte dos problemas ou aprofundar os problemas. Então, conto com todos para a gente poder construir de forma coletiva essa posição. Muito obrigado. Tenham cada um nosso um grande mandato e uma grande construção na Câmara do Simpósio de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Cláudio Duarte. Quero cumprimentar aqui o nosso senhor presidente Henrique Braga e a mesa, demais componentes da mesa, os nobres colegas vereadores. Eu venho aqui falar novamente de um assunto que eu falei na semana passada. A nossa regional Venda Nova, da qual eu faço parte, a nossa colega vereadora, Nelly, e o nosso colega vereador Binda Ambulância, somos os mais bem votados nessa região. Então, eu queria aqui cobrar do nosso digníssimo prefeito Calil uma atenção com relação ao tapa-buracos. Venda Nova está cheia de buracos por todas as ruas por falta de um contrato com a empresa de tapa-buracos. Vim aqui semana passada, já tenho solicitado através de vários ofícios à Prefeitura uma atenção nesse sentido, mas nós não conseguimos êxito por falta de uma empresa que possa estar fazendo esse serviço. Só que a sociedade ela cobra e nós como representantes do povo somos cobrados e a gente acaba ficando em saia justa porque um atendimento que de certa maneira seria fácil e de imediato ele está se delongando e colocando nós como representantes do povo em queche. Peço ao digníssimo prefeito Elias nosso digníssimo prefeito Alexandre Calil para estar dando uma atenção nesse sentido porque infelizmente nós estamos em uma situação difícil e se não estivesse na situação que está eu não estaria aqui novamente falando do mesmo assunto do qual eu falei na semana passada. Então deixo esse chamado e gostaria de ser atendido gostaria que fôssemos atendido que o povo da região de Venda Nova fosse atendido com um pouco mais de carinho. Sabemos da atual reforma administrativa que está sendo impetrada na Prefeitura de Belo Horizonte mas é uma coisa de urgência a gente não pode esperar essa reforma administrativa chegar para que esses atos tão essenciais e primordiais possam ser colocados à disposição da nossa sociedade. Muito obrigado pelo momento e espero senhor prefeito que nossa vontade seja atendida. com as suas palavras o nome do Jorge Santos. Boa tarde senhor presidente boa tarde novos pares boa tarde aqueles amigos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara você que nos acompanha pela internet nós trouxemos aqui no plenário essa semana uma denúncia de um eleitor nosso que fez uma filmagem ali no cemitério da paz e hoje pela manhã cedo nós recebemos mais uma denúncia dessa vez não do cemitério inclusive hoje eu estarei lá pessoalmente conversar lá e recebemos uma denúncia vereadores que é uma coisa que nós parlamentares temos que fazer e ouvir a população de Belo Horizonte e trazer a esse plenário porque nós somos a voz do povo aqui dentro e essa denúncia de hoje foi a respeito sobre o nosso querido centro da cidade de Belo Horizonte nós estivemos hoje passeando por ali principalmente próxima praça Raul Soares se debatemos com os comerciantes e eu venho aqui nesse microfone nessa tarde dizer que meu gabinete nós já estamos encaminhando um requerimento para a comissão de direitos humanos doutor Gabriel Azevedo gostaria de pedir a sua ajuda sobre isso que é morador ali do centro da cidade nós estamos tendo ali um problema muito sério com estacionamento eu tenho aqui uma matéria que saiu hoje no jornal e a gente coloca aqui que os motoristas estão reclamando do reajuste 50% está sendo reajustado o estacionamento no centro da cidade se vossa excelência ia a um shopping assistir um filme você passa no shopping seis horas no máximo você paga 10 reais e 40 centavos você vai ao centro da cidade você não fica nem uma hora você paga 18 reais com isso os comerciantes não estão conseguindo sobreviver a população tem que deixar o veículo longe para poder ir de um ônibus ao centro da cidade e às vezes o comerciante perde na venda porque aquele consumidor ele está de um ônibus e ele não pode às vezes comprar uma mercadoria suficiente para que ele possa pegar um ônibus e colocar para venda nova barreira etc etc então nós queremos através de nossos amigos vereadores esse requerimento já vai ser protocolado assim que as comissões estão sendo formadas nós vamos trazer esse debate para essa casa nós vamos convidar o promotor que aqui está o nome dele vamos convidar também o sindicato dos estacionamentos de Belo Horizonte vamos convidar o consumidor que ali para o seu veículo e muitas vezes paga um valor altíssimo o carro é arranhado às vezes alguma coisa é furtado e vem no papelzinho a gente não se responsabiliza por objetos deixados dentro isso é um absurdo isso é um absurdo ao consumidor o consumidor está pagando muito caro pelo estacionamento em Belo Horizonte hoje eu estou trazendo aqui essa notícia e amanhã nós iremos trazer só para concluir presidente uma filmagem que nós fizemos com o cidadão e com o dono de estacionamento obrigado presidente fica aqui o recado para o nosso amigo que fez essa denúncia obrigado passou as palavras na vereadora Nelly secretária geral da casa boa tarde boa tarde presidente boa tarde mesa qual eu me orgulho muito fazer parte boa tarde todos os nossos colegas e principalmente um carinho especial para a bancada feminina minhas amigas parceiras a Áurea Cida e Marilda gente eu estou aqui hoje para falar sobre o orgulho que nós temos de estar fazendo parte desse período na Câmara Municipal e que as mulheres vieram para cá realmente para somar vieram para acrescentar não estamos aqui para disputas pequenas e sim para o crescimento do nosso município as mulheres de Belo Horizonte hoje tem representantes na Câmara Municipal as famílias de Belo Horizonte hoje tem representantes na Câmara Municipal e eu vim aqui hoje para informar que além de ser secretária-geral da Casa hoje fui eleita vice-presidente nesse bienio da Comissão de Legislação e Justiça então as mulheres marcando presença nas principais comissões e que também fui indicada para participar da Comissão de Participação Popular viu Áurea conta comigo lá Cida, Áurea, Portela estamos juntas lá para movimentar essa comissão agradeço muito o carinho da recepção que eu tive aqui na casa dos funcionários dos vereadores de todo o carinho que nós recebemos desde que viemos para cá como vereador porque antes estava aqui como funcionário como colaborador e agora como vereador agradeço de coração e vamos trabalhando juntos por um mandato sábio inteligente e com postura viu gente com muita postura é o que nós precisamos nessa casa boa tarde obrigado passamos para lá o vereador Reinaldo Gomes boa tarde presidente boa tarde secretário secretário cada tal boa tarde a todos que nos assistem eu fui um dos vereadores que sempre lamentou aqui a ausência de um toque feminino aqui no nosso plenário um toque de ideias ideologia a gente sabe que a mulher tem muito a contribuir com a nação brasileira fiquei muito feliz fiquei muito feliz em ver que nós temos aqui 10 praticamente 10% e eu tenho certeza que isso pode melhorar muito ainda e vai melhorar se Deus quiser presidente o vereador Jorge Santos falou aqui a respeito dos estacionamentos e é um problema muito sério para os motoristas de Belo Horizonte realmente a questão dos estacionamentos sem falar alguns estacionamentos que já exploram ali os motoristas de uma forma exacerbada se chegam em alguns estacionamentos eles cobram um absurdo para você estacionar nós vivemos num sistema capitalista mas eu acho que deveríamos sim fazer alguma coisa em relação a essas essas cobranças de qualquer forma às vezes você é obrigado a submeter mesmo ao preço praticado pelos proprietários desses estacionamentos que são valores cobrados de uma forma absurda Belo Horizonte infelizmente não tem muitos lugares para poder estacionar as pessoas estacionarem seus carros e acabam sendo submetidos a essa discrepância na verdade é isso e precisamos rever isso mesmo e ver uma forma também que a prefeitura de Belo Horizonte seja responsabilizada pelo carro que você estaciona ali com faixa azul você vai lá e paga você paga para estacionar seu carro ali e você tem o seu veículo roubado e aí fica por isso mesmo fica por isso a partir do momento que a prefeitura acho que a partir do momento que a prefeitura está te cobrando ela tem a responsabilidade de cuidar do seu veículo porque ela só cuida para cobrar se você parou lá 15, 20 minutos rapidinho eles estão vendo que você parou 15, 20 minutos já tem lá já tem uma cobrançazinha lá mas para esse tipo de situação não existe justiça infelizmente gostaria de dizer aqui a todos que hoje fizemos ali de uma forma bem democrática e inusitada na comissão ali de administração pública hoje escolhemos lá os nossos representantes que irão dirigir os trabalhos na comissão de administração pública foi definido lá e fica uma forma bem democrática mesmo onde todos os cinco vereadores terão uma participação de comando nessa comissão vamos dividir ali o tempo que nós estivermos ali estaríamos dividindo o comando da comissão de administração pública para todos os vereadores que fazem parte da mesma muito obrigado Deus abençoe a todos obrigado com as suas palavras o vereador Gabriel presidente boa tarde boa tarde a todos presentes e todas presentes só para comunicar presidente que na última sessão vereador Rafael Martins e eu sugerimos que as palavras dele se transformassem numa indicação nada mais é que um abaixo assinado dos vereadores concordando no objetivo de que a passagem de ônibus seja reduzida ao valor anterior depois do aumento do ano passado até que a conclusão das auditorias sejam feitas e comunico com muita alegria ao senhor que até o momento 35 vereadores assinaram favoravelmente a essa indicação último vereador que ainda não encontramos é o vereador Bispo Fernando se estiver na casa por favor tirando esse todos os demais 41 vereadores foram abordados e se posicionaram agradeço a todos aqueles que assinaram para uma causa tão importante só isso presidente obrigado não havendo mais quem queira falar passaremos ao orador escrito primeiro orador escrito vereador catatal da Itatiai boa tarde meus colegas boa tarde a todos boa tarde presidente mesa eu quero iniciar minha fala minha fala dizendo o coração tem que prevalecer não é possível que nós vamos permanecer insensíveis e praticamente fazer de conta que o fragélio e o sofrimento das pessoas que depende de ônibus na cidade estão vivendo no dia a dia senhores senhoras basta que um qualquer um dedique um minuto um só minuto para visualizar nos pontos de ônibus a condições desumanas que são submetidos pais mães de família todos os dias e o senhor presidente já ficou para trás aquela visão do chefe de família ter como ocupante de um homem hoje todos os afetantes vão à luta tanto o homem quanto a mulher e estou dizendo isso porque na questão física temos mulheres sofrendo nas filas nos anteriores dos ônibus isso sem falar na dor habitual e não estar no conforto do lar cuidando dos filhos meus prezados a rotina das famílias que dependem dos ônibus em nossa capital é um levantar as quatro horas da manhã dois pegar o primeiro ônibus para deixar os filhos na creche e vem mais aí três pegar o segundo ônibus para ir ao trabalho às vezes é mais e mais um ônibus quatro chegar ao trabalho entre três e quatro horas depois que levantou a pessoa já está cansada de tanto andar de ônibus levanta as quatro horas da manhã mas chegar no civil lá para as oito aí para mim não tem jeito não vou aguentar cinco sair do trabalho e pegar o ônibus de volta em direção à creche às vezes se mais de um ônibus a pessoa vai leva até voltar a rotina tudo de novo seis pegar o último ônibus com os filhos antes de ir para casa chegando geral por volta das vinte e quatro horas é um absurdo meus colegas esse itinerário custa cerca de vinte e quatro reais e trinta centavos para cada um é o cúmulo do absurdo multiplicando vinte e quatro e trinta por vinte e dois dias de trabalho temos quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos sendo que o salário mínimo não chega nem mil reais novecentos e trinta e sete ou seja o pai ou a mãe a família consome aproximadamente sessenta por cento sessenta por cento com a comoção locomoção isso significa dizer e faz presumir que com apenas quarenta por cento que resta quatrocentos e dois reais e quarenta centavos as pessoas tem que se alimentar vestir pagar imposto comprar material escola remédio distrair e eu já considero desconto de seis por cento o vale transporte e cinquenta e seis desse dinheiro todo que tem tem só seis por cento cinquenta e seis reais só que tem a ajuda do vale transporte quer dizer automaticamente o brasileiro só fica endividado porque recebe dinheiro salário mil reais novecentos e pouco não vai dar para cobrir isso não aí fica devem cem começa devem duzentos aí começa a pegar dinheiro emprestado chega no final do ano recebe destes de cem para postar a dívida no lugar não tem jeito ah gente aí aí fica aí é difícil além disso devo lembrar a infração brasileira média no ano passado chegou a seis ponto vinte e nove por cento enquanto a passagem alcançou nove ponto quatro fica difícil por isso senhor presidente meus caros colegas é necessário que a pressão sobre o preço das passagens continue sendo feita por todos nós para o prefeito nosso querido prefeito calil coloque o coração seja humano soriedade humana para funcionar ele disse na campanha que iria dar carinho para essas população tão sofridas agora é mais de demonstrar isso o carinho que a população está precisando é a alimentação desse sufoco desse verdadeiro calvário dia a dia mês a mês ano a ano e eu concordo que o ar condicionado em todo ônibus a partir de agora vai ajudar vai diminuir o maior cheiro vai diminuir o suor os gases os pum isso aí vai ajudar mas veja bem ônibus lotado vai diminuir os desmaios das pessoas que não suportam o calor infernal mas esse é um carinho ainda pequeno o carinho precisa ser eficaz o carinho que todos esperam é barrar esse aumento imoral talvez ilegal que está fazendo pessoas trabalhadoras chegam ao desespero e até aqueles que não tem trabalho ficando obrigatoriamente em casa pois não tem condições de sair para procurar um emprego quem está desempregado paga quatro para lá quatro para cá quatro de volta quatro de lá não tem jeito eu como porta-voz de militares de pessoas dessas nossas grande Belo Horizonte a capital mais maravilhosa que eu acho que depende diariamente de pegar um ônibus por cinco até oito vezes peça encarecidamente o prefeito Alexandre Calil que anule revogue o aumento das passagens e somente volto a considerar tal reajuste após auditoria nas planilhas e nas contas das empresas de ônibus que siga por exemplo atitude tomada pelo seu colega Alex Freitas que eu preabilizo agora prefeito de contagem onde foi decidido pela prefeitura que o preço da passagem de ônibus ficaria três reais e setenta centavos no custo apresentado pela empresa isso aí está de parabéns não tem condições disso continuar senhor presidente falo com vossa excelência a nossa responsabilidade é lutar pelo bem da cidade e das pessoas de não engordar o caixa das empresas nós estamos aqui para representar o povo nós não podemos deixar isso aí passar vazar veja bem o negócio foi tão errado que eles deu aumento da passagem e deu aumento do salário só que o aumento da passagem no outro dia já estava cobrando quatro e tanto o aumento do salário só daí um mês quer dizer o caboclo paga para trabalhar aí não dá para nós não é preciso que algo seja feito se for preciso eu vou iniciar o movimento em toda a cidade eu vou para a Passacete eu vou para tudo em outro lugar promover audiências públicas em tudo mais que for necessário reunir com o sindicato das empresas BH Trans o Ministério Público representando a sociedade civil para pronunciar onde são abertas e análises detalhadas dessa planilha que criou esse aumento daqui eu mando um recado para você Calil Calil repito eu acredito em você como sempre acreditei é que no final desses quatro anos seu trabalhado nós vamos ter orgulho de comemorar que você vai ser o melhor prefeito dessa cidade isso aí eu garanto mas garanto mesmo palavra do catatau e vamos cuidar do povo gente muito obrigado próximo verador escrito verador Jair de Gregório vossa excelência tem 15 minutos em prorrogado meus queridos colegas mais uma vez boa tarde a todos eu presidente Henrique Braga eu eu pedi esse tempo hoje de orador para poder estar trazendo para a população de Belo Horizonte algumas indignações que nós vereadores e tenho certeza que a maioria da população de BH também nesse momento está sentindo eu venho cobrando neste microfone nesta casa a coerência do nosso prefeito Calil em relação as nomeações à prefeitura de Belo Horizonte quero registrar aqui que venho catalogando todas as nomeações feitas pelo Paulo Lamarck e pelo prefeito Calil e eu posso afirmar aqui sem medo de errar e com todo respeito aos meus colegas do PT aqui o Pedro Patruz o Arnaldo Godoy mas dessas nomeações são mais de 70 nomeações petistas à prefeitura de Belo Horizonte eu quero cobrar aqui coerência do meu prefeito Calil para que ele entenda que nós vereadores não estamos de olhos fechados não nós estamos atentos a tudo que está acontecendo em Belo Horizonte na sexta-feira fui enfático aqui em cobrar do prefeito melhores condições para as regionais aonde eu percebi que a cidade está parada e quando foi no sábado ele nomeou pessoas indicadas por deputados pessoas indicadas pelo próprio Paulo Lamarck e a gente viu que foram indicações políticas e na sua campanha de prefeito ele disse muito bem e claro dizendo que jamais iria nomear cargos políticos na prefeitura de Belo Horizonte e a gente percebe agora que ele está colocando por indicação de deputados várias pessoas na prefeitura de Belo Horizonte inclusive remanescentes do governo do governo do prefeito Márcio Lacerda que além de ficarem no governo estão indicando nomes mas aí você pode perguntar qual que é a sua indignação vereador a minha indignação é que eu quero que Belo Horizonte funcione e se tem um combinado que serão pessoas técnicas que tocarão essa cidade que tenham critérios para nomeações delas Donald Trump lá nos Estados Unidos lá sabatina os candidatos que são escolhidos por ele para compor o governo americano e eu consultei hoje o meu jurídico do meu gabinete conversei com o doutor Renato e perguntei a ele teria como a gente obrigar também o prefeito Calil a sabatinar os candidatos do primeiro escalão dele nessa casa pelos vereadores para nós que somos vereadores sabermos se realmente são pessoas de bem que tem um passado ilibado que são pessoas que vão realmente trabalhar para o Belo Horizonte ou se vão na nossa base descalçar os vereadores dessa capital com propostas de trabalhos dentro da prefeitura arrastando seus grupos para dentro dessa máquina quando eu trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte nomeado num cargo de assessor 3 eu trabalhei de fato para o Belo Horizonte eu visitava eu ia resolver as demandas do gabinete eu conseguia implantar praças onde era bota fora e lixões eu fui um dos principais responsáveis pela praça do bairro Camargos praça do Mirante onde era um bota fora e numa condicionante da MRV conseguimos fazer a grande praça do Mirante no bairro Camargos então eu trabalhava agora tem gente aí na prefeitura que não trabalha e olha prefeito Calil e Paulo Lamac eu vou começar a trazer meus ofícios que eu tenho protocolado junto à prefeitura de Belo Horizonte pra defender algumas questões na cidade o povo que está precisando como no bairro Mirante em terra de rua que dá em rede esgoto que não atravessa o posto de saúde nós temos muitas demandas de várias naturezas na cidade e eu protocolei os ofícios e eu vou querer resposta e quando for negativa eu vou mostrar pra população quando for positiva eu vou mostrar também porque eu quero encerrar aqui prefeito quando tivermos os quatro anos de governo bater palma pro senhor e dizer que o senhor foi um grande prefeito pra cidade de Belo Horizonte mas eu quero deixar claro pro senhor prefeito Calil a minha indignação em relação as nomeações nós não podemos aceitar deputado regional por quem ele acha que tem que pôr deputado que vem aí em larga escala de podridão nessa cidade nesse estado indicando nomes nós não podemos aceitar Belo Horizonte é Belo Horizonte que os deputados cuidem da vida deles lá na Assembleia Legislativa e lá na Câmara Federal de Brasília porque aqui quem vai cuidar somos nós vereadores eu quero dizer prefeito Calil que eu não tenho nada contra o senhor a minha divergência com o senhor é no campo das ideias o senhor como pessoa eu conheço muito pouco mas eu quero dizer pro senhor que essa casa tem que ser ouvida o senhor colocou o pé no toco quando era candidato e não está tirando o pé do toco prefeito só tem que tirar o pé do toco quando eu vejo o meu colega Gilson Reis que na gestão passada batia no março da seda 24 horas por dia ainda fazia hora extra hoje nessa casa como líder de governo já dando uma palavra de defesa ao senhor dizendo que o senhor tem mais de 30 ações já em prol da cidade tem coisa nenhuma porque eu não vi nenhuma eu não vi nenhuma e eu quero ver eu quero poder ver prefeito eu não tenho medo eu não tenho rabo preso com ninguém eu sou um cara que tem vida ilibada ninguém vai achar nada de podre na minha vida porque eu tenho lado eu tenho posição eu sou pai de família eu defendo a minha família eu quero ver os meus filhos vivendo na cidade Belo Horizonte como se fosse o quintal da casa deles o senhor falou em tanto em caixa preta da BH Trans e agora de fato nós e eu sou parte da comissão de transporte prefeito nós vamos para dentro pode ter certeza nós vamos eu Carlos Henrique o Wesley da autoescola e o Elvis Cortes nós somos a comissão de transporte e nós vamos cobrar prefeito uma posição nós vamos acompanhar a auditoria que será feita na BH Trans eu quero saber o que é de tão estranho que tem dentro dessa caixa e vamos parar de chamar de caixa preta pode ser branca azul vermelho escambau ser o que for nós queremos saber o que é que tem nessa caixa prefeito Calil dá tempo ainda dá tempo ainda do senhor sentar com esses nobres vereadores são 41 e compor a cidade de Belo Horizonte para que a cidade possa caminhar bem prefeito o senhor está nomeando só pessoas de um grupinho não é isso nós não estamos correndo atrás de nomeação não prefeito nós não precisamos das suas nomeações não mas nós estamos cobrando o senhor uma postura daquilo que o senhor falou em campanha que o senhor não nomearia ninguém 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 politicamente e sim tecnicamente e o senhor está colocando muitos aí politicamente e enfiado goela abaixo pelo senhor Daniel Nepomuceno pelo próprio Paulo Lamarco pelo Marcelo Alvrantoni pelo Marcelo Arro pelo Irã Barbosa eu não tenho medo de falar nomes não prefeito sabe por que que eu não tenho medo porque eu tenho aqui um grupo de vereadores que se eu pedir que agora eles venham atrás de mim para concordar com o que eu estou falando e nós somos maioria nessa casa e a maior prova disso é que nós elegemos nosso presidente Henrique Braga eu prefeito tinha o meu filho que jogava no Atlético Mineiro e no dia da nossa eleição de presidente da casa eu tive que olhar para a cara de um senhor que chama periquito papagaio não sei se é passarinho o que que é o cara chega prefeito e vira para mim e fala assim é aquele ali que é seu filho é ele que joga no Atlético ele é bom mesmo ô filho para dizer eu sou cruzeirense minha turma toda ele estava no Atlético porque ele é bom jogador agora se não voltaram com ele depois da série porque eu votei no presidente Henrique Braga problema meu filho tem time para jogar em qualquer parte do Brasil porque ele é jogador e bom tá tem 17 anos e vai ser craque da seleção brasileira eu ministro isso na vida dele agora eu quero dizer para o senhor prefeito não adianta ele vir fazer aquela queixouzinha me ameaçando não é joga na testa joga mesmo é aquele ali apontou para o meu filho inclusive papagaio é papagaio mesmo não é periquito não catatau é o papagaio é o seguinte cara eu até estou de olho porque se meu menino quebrar o dedo na rua eu acho que é você cara viu então você fica tranquilo aí e não faz essas coisas não filho porque você não é vereador você não é deputado você não é nada nós somos nós somos vereador de Belo Horizonte a terceira capital do país nós somos escolhidos Gabriel pelas pessoas dessa cidade para representá-los e bem aqui nessa casa agora meus colegas encerrando a minha fala eu quero dizer eu quero dizer para você que vem nessa casa e começa a jogar para a galera viu Aurea Carolina tem gente aqui assim queria pedir para você não fazer isso não sabe pessoas que chegam aí eu não vou assinar requerimento nenhum para a tia cidadão na hora não sei o que não uso dinheiro público não sei o que não sei o que mas recebeu a verba do paletó e não devolveu não e aí entra ali na casa da Dinda e come conosco o nosso lanche que é pago com dinheiro público se eu fosse bater no dinheiro público aqui nos básicos que eu preciso para ser vereador eu ia trazer uma marmitinha eu ia comer ali no meio de todo mundo viu Aurea eu ia trazer um marmitec feito na minha casa pela minha esposinha e eu ia comer e na hora que o vereador falasse assim ué o que você está comendo e vão comer não eu não como dinheiro público não vou comer o que eu paguei mas vim fazer esse joguinho na casa para jogar o resto dos vereadores contra a população com o negócio de dinheiro público olha eu sou um dos maiores defensores do dinheiro público se o que nós precisamos para o mandato nós vamos utilizar com responsabilidade e se tem uma coisa Léo Burguês que eu gostei foi que acabaram com a verba indenizatória a verba indenizatória era um meio de roubos nessa casa onde as pessoas empetravam notas frias e tiravam o dinheiro dessa casa e esses caras não voltaram para essa casa porque o povo soube separar o joio do trigo soube quem era honesto e quem não era honesto e quem era honesto está aqui de volta então vamos parar com esse joguinho aqui na casa de que dinheiro público então não come mais ali não porque senão eu vou começar a fotografar e mandar para o tempo que agora tudo é com Alberto Medioli no tempo a gente manda tudo para ele viu a gente manda lá para ele eu não tenho medo de morrer pelas causas viu professor Wendel eu não tenho medo de nada eu tenho um Deus que eu sirvo que é tudo na minha vida eu tenho uma família que está comigo e eu tenho uma assessoria muito profissional o que eu falo aqui é de minha inteira responsabilidade Pedro Bueno Deus abençoe a todos muito obrigado às 16 horas e 5 minutos passaremos a parte A da hora do dia não há parte A então e nem a B nós passaremos aos anúncios para a próxima palma sexta reunião ordinária projeto de lei 1244 barra 2014 de autoria do vereador doutor Newton torna obrigatória a contratação do profissional psicólogo para compor a equipe de profissionais das escolas municipais que disponibilizam o ensino fundamental e da outras providências projetos de lei 1532 barra 2015 primeiro turno de autoria do vereador professor Wendel Mesquita dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no município de Belo Horizonte e da outras providências projeto de lei 1620 barra 2015 primeiro turno autoria vereador Jorge Santos altera a lei 7277 barra 97 que institui a licença ambiental e da outras providências projeto de lei 1932 barra 2016 primeiro turno autoria vereador professor Wendel Mesquita dispõe sobre a instalação conservação e mantém de pampulha projeto de lei 2001 barra 2016 primeiro turno autoria vereador Binda Ambulância torna obrigatório no município de Belo Horizonte o uso de temporizadores nos equipamentos de sinalização semafórica e da outras providências 16 horas e 7 minutos nada mais a ver se tratar declaro encerrado nosso trabalho e convoco os senhores vereadores e vereadoras para o plenário de amanhã no horário regimental boa tarde a todos uma noite abençoada para nós de amanhã com o